Bom dia pessoas lindas, como é que vocês estão? Por aqui cá estamos, então vi começar aqui um vlogzito Por erro, meu, comecei por gravar uma coisa e acabou por não ficar gravado Mas eu quero vos mostrar, quero vos dar a minha opinião sobre este produto Então, eu este mês, vocês sabem que eu gosto mais de detergente para a roupa líquido do que de pó Mas este mês eu comprei este, vamos lá ver se eu consigo mostrar Um skip 3 em 1, cápsulas E a sério, cativou-me muito Muito, muito Porquê? Porque basta pormos isto dentro da máquina e está a andar A gente, eu com o, em pó, a roupa escura, não sei porquê, ou porque é demais Ou, eu já pus de menos, já pus, sei lá A roupa não fica lavada, a outra fica manchada, a outra fica com restos de detergente E então, acabei por desistir Quando começou a ver os líquidos, comecei a comprar, então, detergente de líquido Mas, já tinha usado uma vez ou outra, assim, em cápsulas Mas, pronto, eram sempre embalagens pequenas, davam sempre para um mês ou para menos ou qualquer coisa assim E então, nunca me cativei, assim, muito por esses de cápsulas Mas, este mês, comprei este Diz, amor Isto é o outro? Ah, põe lá na casa do banho Ah, este mês, então, comprei este E adorei Adorei E pronto Tem 3 coisinhas Não sei se é, como é que é A remoção de nóduas, deduzo que seja o branco Azul, deduzo que seja o detergente E o rosto, deduzo que seja amaciador Se eu estiver errado, digam aí em baixo Errado Errada Digam aí em baixo Mas, pronto Cativou-me Bem Hoje já comecei Hoje quero fazer umas coisas aqui em casa Hoje estou assim um bocado mais animada Digamos assim Ah, quero fazer aqui umas coisas em casa Quero arrumar este armário E aquele Mas eu agora vou apanhar roupa Vou estender a que está na máquina E à tarde Se conseguir Vou para o sótão Dar o jeito à roupa da semana Pronto Eu tenho estado a tratar da roupa durante a semana A roupa da semana Não sei se me fiz entender Mas pronto Mas eu hoje queria ver se conseguia Ir tratar disso hoje E ainda queria aproveitar para descansar Porque amanhã Começa A luta Mas pronto Eu queria vos mostrar aqui umas coisas Que eu comprei no chinês Fui a um chinês para ir buscar uma coisa Acabei por trazer mais umas coisinhas E fui a outro só para E acabei por também trazer umas coisinhas Bem, então Eu vou vos mostrar primeiro este Porque Há coisas que eu estava a precisar Pronto Em primeiro lugar Estava a precisar de envelopes Eu gosto de ter sempre envelopes em casa Para alguma coisa que seja necessário Gosto de ter sempre em casa Estava a precisar de uns puffs Para tomar banho Para o banho Então Como estava a precisar de dois Comprei um Dois Um para mim E um para o pau Os pequenos têm A minha televisão anda-se a passar Não sei O cabo do HDMI Deu-se cabo Então puse um secar Mas ela continua a piscar Então acabei por comprar este cabo do HDMI Também Para ver se Melhora Comprei o isqueiro Que também estava a precisar Comprei um corretor Comprei então Outra tinta Para pintar então Aquela moldura Do vlog anterior E comprei então A pedra Que estava a precisar Que as minhas facas Estão todas desfalcadas Não cortam nada Então comprei esta pedra Havia lá uma Com a base Ficava dois euros e setenta E eu Acabei por comprar Sem base Ficou um euro e setenta Pronto Mas ainda me faltavam Umas coisinhas Mas pronto Não vi lá nada Acabei por não comprar mais nada No outro chinês Mais abaixo Acabei por comprar Então Mais umas coisinhas Que me fazia falta Comprei mais uns cabites Porque O roupé da Matilde Estou a pôr só De cabites cinzentos Comprei Estes Pezinhos Acho que é isto Que se chama Por causa Destes meus ténis Para usar Com vestidos Comprei um elástico Que é para Cozer ali Uns calções Do Paulo Para pôr Uns calções Do Paulo Comprei uns Pezinhos Invisíveis Salve seja Que não é Para uns Sapatos Que a Matilde Também tem E Assim fica melhor Comprei Pilhas Que estava a precisar E agradou-me Esta quantidade De pilhas Por 2 euros Comprei Filho de pesca Para ver Se faço aí Uma coisa Mas não sei Se vou conseguir Vamos ver E comprei Estes pincéis Mas duvido Que isto dê Para pintar Alguma coisa Acho-os muito Moles Vamos ver Se dá Para pintar Pronto Isto foi As compras Que eu Ontem Era para ter Feito No chinês E acabei Por não Fazer Mas ainda Falta aqui Uma ou duas Coisinhas Que não encontrei Pronto Pessoas lentes Agora a gente Vai Arrumar isto E arrumou O que falta Que é para ver Se a gente Também descansa Hoje Porque amanhã É dia de trabalho Eles não Eles são de férias Estão de descanso Mas eu não Pessoal Eu não E não me quer Estar a coisa E ontem Tive o acidente Com o meu telemóvel Partiu-se A parte de trás Eu tinha comprado Uma película Vidro película Para aqui Mas ele não Estava a aceitar Com a capa De silicone Então tirei A capa De silicone Foi eu Foi mesmo Espalha-te aí Pronto Deixei-o cair Duas vezes Foi o suficiente Para estalar O telemóvel Todo aqui atrás Não sei Se consegue-se Ver Consegue-se Ficou Todo estaladinho Mas pronto É Bem Pessoas lentes Já volto Tchau 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.